Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer uma análise super tranquila do Odonto Prev. Basicamente um acompanhamento, a operação e a empresa de planos odontológicos, o resultado novamente muito positivo, entregando o esperado no primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo, uma maior dinâmica da evolução, na verdade a evolução da dinâmica operacional da empresa, com um pouco mais de abertura, comentando o caminho que eles têm trilhado para justamente ser uma operação cada vez mais eficiente, aqui apenas um acompanhamento bem light da operação, a operação com preço ainda descasado da realidade, na tela a gente vê a evolução desde a última análise, basicamente estável desde a última vez que a gente tocou no ativo, a operação anteriormente, anterior, feita no ativo em vídeos anteriores, o que significa dizer, já tivemos entrada para a operação, movimento de curto prazo em momentos anteriores, se não me engano, um spread aí também de R$10, R$11 para R$15, alguma coisa, então basicamente a mesológica aqui, a gente vê um desconto na operação que deve ser coberto com o passar do tempo, à medida que o mercado volta, toma o Prozac e volta ao normal, nada para, sem ser muito, nada rebuscado aqui, a evolução do setor demonstra a continuidade da expansão, basicamente a gente tem um setor que não só é positivo, mas é pouco explorado, tem aí um crescimento contínuo, diferente do setor de saúde, como a gente vê ali, a abertura da evolução do Bradesco Dental, só para dar um pouco de cor, a gente já tem lá algum tempo e a gente vê a continuidade do crescimento agressivo, eu não encho linguiça, e aqui foi mais um trimestre positivo, a gente passa para o operacional financeiro, receita operacional líquida com crescimento de 9,7% year-on-year, aumento no número de vidas, nada mais que natural, no trimestre passado a gente teve uma queda, mas é sazonalmente natural, EBITDA ajustado, crescimento de 2,8% year-on-year, versus meus períodos no passado, afetado por despesas mais altas no trimestre, por não recorrentes, assim também como aumento na PDD, que é não recorrente, basicamente pontual, eventos pontuais, margem vai a 27,9% versus 29,8%, graças justamente a esse aumento da despesa não pontual. Lucro líquido com crescimento de 17,7% year-on-year versus meus períodos no passado, a margem de 22,2% versus 20,7% no mesmo período no passado, forte margem de lucratividade. SG&A, despesa com vendas gerais administrativas, justamente com aumento por one-off comentado, questão ali pontual não recorrente, isso como percentual da receita líquida, sempre lembrando. PDD, provisão para devidores duvidosos, com aumento para 2,7%, por justamente o aumento pontual não recorrente, está tranquilo também, a sinistralidade em 41,3%, redução versus meus períodos no passado. A operação continua com caixa líquido, nesse momento de R$ 989 milhões, basicamente R$ 1 bi, está zero preocupado, a operação roda super bem, entrega consistentemente o esperado, não faz qualquer sentido. Certo, engatilhada, só aguardar a continuidade do retorno do preço, à medida que o mercado se medica e começa a voltar ao normal. A minha posição está aqui do lado, está aqui a primeira posição ali com um asterisco, é para cliente, mas eu considero com minha, a mesma história do Boa Vista lá, peguei aqui para cliente quando não tinha caixa, mais do que é natural para pegar para o portfólio, então mais do que é natural que eu considere como parte do pacote. Resumindo, a operação sólida, preço descontado, consistente, geração de lucro, possibilidade de estar dividendo enquanto a gente aguarda um retorno do preço a mais ou menos uma normalidade. No brainer, nada muito para explorar aqui. Dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a compensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e análises que seguem. Valeu galera, beijão!